Música Várias doenças que eram comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública graças às campanhas de vacinação em larga escala Para os brasileiros, a proteção é garantida por um calendário com 17 vacinas diferentes, oferecidas da infância até a fase adulta Este ano, o calendário de vacinação mudou, especialmente para as crianças Pais, mães e responsáveis devem prestar atenção Pois as vacinas contra catapora e meningite ganharam reforço No caso da catapora, ela ainda continua sendo dada aos 15 meses Que no caso, os 15 meses seria para proteger contra as formas graves da doença E agora a intenção de ser dada de 4 a 6 anos é para que o indivíduo não tenha doença Na meningite, agora ela, já desde 2017, que entrou para os adolescentes Tanto do sexo feminino como masculino, de 11 a 14 anos Até os 14 anos de idade, em média, as crianças devem tomar 13 vacinas Algumas imunidades são garantidas por dose única Já outras vacinas precisam de segunda dose ou reforço para manter a proteção A importância das vacinas em dias é em relação a esses surtos que estão acontecendo E futuras coisas que podem aparecer, a gente não sabe Então as vacinas em dias já estão livres Se não tiver o cartão, vacina não comprovada, é vacina não dada Então o ideal seria perder o cartão, tentar regularizar, ir no posto de saúde E lá o profissional de saúde, de enfermagem, vai estar lá no posto, poderá avaliar cada situação É válido lembrar que a vacinação não é apenas para crianças Idosos, adultos e gestantes também possuem um calendário de vacinação específico Como é o caso da vacina contra a gripe, que este ano estenderá a sua campanha Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!